Música Quanto tempo a senhora ficou casada? 66 anos. Ele falecia, vai fazer dois anos. Aí ficou vazio pra mim dentro de casa. Teus filhos tudo casados, né? Música 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 Nós começamos a pensar num projeto fosse voltado aos idosos. E qual seria o objetivo disso? Atender com qualidade de vida. E daí surgiu o projeto Trilhas do Viver. Nós começamos com 60 idosos inscritos. Hoje nós temos 122 idosos. A inscrição é uma vez ao ano. As pessoas passam aqui por uma triagem, feito o preenchimento de ficha social, né, delas. E a procura é muito grande pra entrar nesse projeto, né? Mudou muito porque eu fiquei, ai, me senti livre. Tivei uma liberdade pra sair com os filhos. E aí, lá eu aprendi a viver. Música O Trilhas do Viver é um projeto social voltado especialmente pra terceira idade. Promover a qualidade de vida, a interação social e a alegria de viver é o objetivo deste projeto, que oferece oficinas diversas, passeios, atividades físicas e assistenciais. A dona Suzana Nogueira é a nossa personagem de hoje. Eu casei em 31 de dezembro, em 30 de dezembro de 1950. Ele foi um companheiro porque ele jupriu meus filhos, eu nunca trabalhei fora, ele que deu conta, eu era sozinho. Então, não posso reclamar, né? Eu tenho cinco filhos, 12 bisnetos, 12 netos e 15 bisnetos. Como que foi pra senhora, depois de 66 anos, perder o seu parceiro? Foi horrível, porque eu assisti a morte dele. Eu fiquei muito triste. Tinha dia que eu saia e ela, bobozinha, sozinha, ficava na capela do Santíssimo. Voltava, fazia hora pra não ficar sozinha em casa. Música Aí a Soninha, você conhece a Soninha, né? Quando ela soube que ele faleceu, ela foi lá para me procurar. Você não quer ir na trilha? Eu falei, agora eu quero. Porque eu vivia muito triste, sozinha, dentro de casa. E eu falei, ah, eu vou pra trilha. E foi a melhor coisa que eu podia fazer. Lá encontrei paz, alegria, ótimas colegas. As meninas que tomam, tem um cuidado com a gente que só vem. Ela fala assim, ah, vou dar um abraço na Soninha, vou dar um abraço na Francine. Eu gosto muito dela. Dona Suzana, ela tinha ficado viúva recentemente, né? E ela sempre manifestou a vontade de participar. Daí, pra ela foi muito importante até mesmo, pra ela superar a questão de ficar viúva, né? Aqui no Núcleo Serviço Social, a gente tem quatro assistentes sociais. Nós temos na Casa do Pequeno já uma equipe formada de psicólogo, nutricionista. Então, elas também fazem esse acompanhamento com os idosos lá. Além disso, a gente sempre convida profissionais especializados pra estar oferecendo alguma palestra, num tema que aquele público tem interesse. Muita gente que participa do projeto, hoje, eles dão pra gente, assim, um retorno muito bom. É, autoestima, participam de coisas que eles achavam que nem tinham coragem de participar, que não eram capazes, hoje são capazes de fazer. Então, isso é muito importante pra gente, esse retorno do trabalho que a gente realiza com eles. Eu tô fazendo computação. Tem um professor, mas tem uma paciência comigo, sabe? E eu falei, nossa senhora, tô no céu mesmo. A gente vai passear, todas as colegas boas. Nós já passeamos bastante. Eu gosto demais mesmo de ir lá. Porque lá, pra mim, foi um remédio. Olha, lá eu gosto de tudo. Lá tem física, a gente faz ginástica. A gente vai na sala, as colegas são muito divertidas. Lá tem a aula de dança, né? Eu participei na passarela, tirar... Na passarela, pra escolher as rainhas e princesas. E ainda fui feliz que ganhei de princesa. No dia que a dona Suzana ganhou, eu estava lá, né? Toda a equipe estava lá. O baile era temático, era uma noite italiana. A gente colocou a faixa de primeira princesa na dona Suzana. Ela ganhou um buquê também. Então, assim, e o pessoal vibrou, né? Porque ela é uma senhora que já tem mais de 80 anos. E tem toda essa alegria de viver. É uma senhora que é muito alegre, conversa muito. Mas era um vestido que era muito bonito, por isso que eu ganhei. Então, assim, o aprendizado que eu tenho em diário com os usuários dos projetos, com as meninas assistentes sociais, né? Vejo histórias aqui que me deixam muito impactadas. Então, assim, pra mim é um trabalho que me agrega muito. Saber ouvir aquela pessoa e entender aquela necessidade daquela pessoa. Isso é muito importante. De que maneira você vai tentar ajudá-la? O que a senhora acha mais importante na vida? Na vida, o mais importante é a gente ter paciência, amor ao próximo, sempre estar procurando servir as pessoas. Eu chamo o Eliton Nogueira Silva, filho de Suzana Nogueira Silva. Estamos em Circo e Mons. Sou o terceiro filho. Olá, eu sou a Tatiana, neto do seu Roberto Silva e da dona Suzana. E nós, todos nós filhos, somos muito gratos por essa grande oportunidade que o Santuário Nacional nos ofereceu para ela. E hoje, ela realmente é uma outra pessoa. Quero deixar aqui o meu muito obrigado, todo esse carinho, toda essa atenção que vocês têm com todas as pessoas que participam desse projeto. E hoje, ela realmente é uma pessoa que participam desse projeto. E hoje, ela realmente é uma pessoa que participam desse projeto.